Olá amigos, muito bom dia a todos, sextou aqui no AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio já está no ar e nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021, nós vamos detalhar os balanços e também trazer as projeções do agro brasileiro com enfoque na produção de grãos. A Conab já indicou uma safra recorde no ciclo 21-22. No Rio Grande do Sul o cenário também é positivo, mas a falta de chuvas está colocando a produção de milho em alerta. Também nesta edição nós vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana e ainda vamos atualizar os indicadores econômicos e trazer os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site nesta sexta-feira você vai saber que o IBGE projeta uma safra de 278 milhões de toneladas. O órgão prevê um crescimento de 10% na produção nacional. No milho a produção deve crescer 35%. O aumento de área destinada ao grão deve levar a um crescimento de mais de 117 milhões de toneladas. Já na pecuária os Estados Unidos se tornaram o maior destino da carne brasileira. O Brasil embarcou mais de 17 mil toneladas de carne bovina ao país norte-americano. Na cadeia leiteira a aquisição de leite caiu no penúltimo trimestre. Minas Gerais continuou liderando o ranking de aquisição de leite com mais de 20% da captação nacional. Estes alguns dos principais destaques do AgroLink nesta sexta-feira e nós abrimos esta edição com uma boa notícia. Reforço, a Conab divulgou um novo levantamento de safra e projetou uma produção superior a 290 milhões de toneladas. O repórter Renato Paiva acompanhou os números e nos traz um resumo destes principais pontos. A maioria das regiões produtoras do país tem registrado boas condições climáticas. Com isso, a produção de grãos pode chegar a 291 milhões e 100 mil toneladas, como mostra o terceiro levantamento da safra 2021-2022, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O crescimento na produção é resultado de um aumento na área plantada, combinado principalmente com a melhora na produtividade, como destaca o diretor de política agrícola e informações da companhia, Sérgio Dezem. Temos, acima de tudo, ganhos de produtividade, ganhos de produtividade na soja, ganhos de produtividade no milho, ganhos de produtividade no feijão, talvez o arroz nem tanto. Esses ganhos de produtividade, eles têm origem principalmente nas técnicas, nas variedades, mas também no investimento das culturas. O produtor, ele teve recursos, ele teve margens que são convidativas ao investimento em bases, que são tratos culturais, mas também investimento em máquinas. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, pondera os possíveis reflexos desse aumento na produção no dia a dia dos brasileiros. Com essa safra maior, significa o quê? Que os preços tendem a suavizar para o próximo ano. Então, não existindo aquele choque de oferta que nós temos, poderia ter no horizonte. Com isso, tende o quê? A suavizar o preço e os preços dos alimentos tendem a diminuir. Isso é um bom sinal para todos os brasileiros. Soja e milho seguem como os dois principais produtos que puxam um bom resultado. Para a oleaginosa, é esperada uma ampliação de 3,7% na área a ser semeada, chegando a 40,3 milhões de hectares. No caso do milho, a expectativa de crescimento é de 34,6% na produção total em comparação à safra passada, com um volume final estimado de aproximadamente 117,2 milhões de toneladas. Os dados completos sobre o terceiro levantamento da safra de grãos 2021-2022 e as condições de mercado destes produtos podem ser conferidos no portal da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva Muito obrigado pelas informações. Ótima notícia que vem da produção de grãos aqui do Brasil. A gente agora segue falando sobre o balanço, mas com destaque para o Rio Grande do Sul. É que nesta quinta-feira, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, também divulgou o seu balanço e trouxe as projeções da produção agrícola. Ao longo do ano, os gaúchos tiveram uma alta de mais de 4% na área plantada. As projeções para o próximo ano também são positivas, com expectativa de aumento de 3% da área plantada para o próximo ano. As culturas de inverno também registraram uma boa perspectiva, porém, mesmo com este cenário favorável, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, se mostrou preocupado com o setor leiteiro, isso para o próximo ano. Foi uma safra histórica, porque, na realidade, nós, além de termos tido, aqui no estado do Rio Grande do Sul, um recorde de produção, também tivemos preços muito bons, e isso é inegável, e custos compatíveis. Então, é uma safra que vai ficar na nossa lembrança, na nossa história. Claro que, essa que está em ser 2021-2022, já não temos a mesma perspectiva, e nos preocupa muito a safra 2022-2023. Neste momento, já estamos impactados, sim, pelo preço do leite e o preço do arroz. E ambos, por motivos bastante parecidos, a falta de poder aquisitivo da sociedade brasileira. O produto leite, nós estamos com uma visão de mercado internacional, porque os países asiáticos estão demandando por mais leite. Já, outro dia, já houve uma primeira exportação por parte de uma grande empresa do Rio Grande do Sul. E o tema arroz, nós hoje parece que estamos com uma dificuldade maior, porque o nosso preço está muito competitivo no mercado internacional, mas está faltando navio. Mesmo com esta preocupação, a expectativa da Farsul é de que o PIB Gaúcho apresente bons resultados ainda neste ano e também em 2022. Para 2021, a perspectiva é de que ocorra um crescimento de quase 10%. No próximo ano, a expectativa é bem mais pessimista, com uma alta prevista abaixo de 1%, mas ainda superior à projeção nacional. Todos esses detalhes podem ser conferidos e analisados lá em agrolink.com.br. Agora, vamos mudar a pauta para falarmos sobre o tempo. Sexta-feira está aí, final de semana chegando. E como fica o tempo? Gabriel Luan Rodrigues, os detalhes. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, as chuvas que vêm ocorrendo ali no sul da Bahia e norte do Espírito Santo afetou café com nilon. Teve o registro até mesmo de alagamentos em algumas lavouras. O pessoal ainda está fazendo o levantamento do prejuízo. E o sistema que está provocando essas chuvas, Lucas, infelizmente vai persistir até pelo menos o final de sábado, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que nós chamamos aqui de Zacas. E novamente, entre esta sexta e sábado, as chuvas vão ocorrer em todos os estados da região norte, norte do Mato Grosso, norte do Goiás, norte de Minas Gerais e também no Maranhão, Piauí e grande parte da Bahia. No Espírito Santo, nesta sexta, a chuva alivia, mas ela retorna no sábado. Inclusive, no sábado, algumas áreas de instabilidade poderão provocar pancadas de chuvas isoladas na Serra de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. No domingo, Lucas, é esperado que, com a quebra das Acas, as chuvas diminuam no sul da Bahia, nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Por outro lado, a tendência é de que as instabilidades ganham força no centro-oeste, provocando o retorno das chuvas até mesmo para o Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro. Na região sul, também as instabilidades poderão resultar em chuvas, mas com aquele padrão de verão. Pancadas rápidas, isoladas e que podem ser localmente fortes. Fico por aqui e, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações e, antes de encerrarmos esta edição, a gente fala agora sobre a cultura do milho recortando o estado do Paraná. É que nesta semana foi divulgado um estudo mostrando que, mesmo com a alta nos custos de produção, o cultivo do milho segue rentável no Paraná. O analista do DERAL, Edmar Gervásio, fez uma análise sobre este cenário e também nos trouxe as projeções para 2022. Os custos gerais da safra de milho 2021-2022 aumentaram, principalmente puxado por fertilizantes, que na maioria é importado. Além disso, agrotóxicos e combustíveis que tiveram aumento neste ano comparado ao ano anterior. Por exemplo, no levantamento de novembro de 2021, os custos de produção do milho tiveram um aumento superior a 50%, mais especificamente 70% na primeira safra e 51% entre 51% e 54% na segunda safra, quando a gente compara a novembro de 2020. O milho é essencialmente uma commodity, então a previsibilidade de custos futuros ou preços é difícil de se obter. Nesse sentido, o mercado oferece algumas ferramentas, como contratos futuros, para dar maior serenidade ao que se espera do desenvolvimento ou da colheita, por exemplo, e da comercialização futura do cereal. Os preços aí, nesse momento, estão em torno de R$ 75,00 a saca de 60 kg no estado, enquanto que o custo de produção próximo é R$ 40,00. Então, de certa forma, é uma atividade ainda que apresenta uma margem bruta, atrativa do ponto de vista de negócio para o produtor de milho. No cenário de produção, a gente espera que a safra tenha um volume maior comparado à anterior, principalmente porque a gente foi uma safra frustrada anterior. E, nesse sentido, a gente espera aí o Paraná, por exemplo, colher mais de 4 milhões de toneladas na primeira safra, enquanto o ano passado a gente colheu um pouco mais de 3 milhões. Já para a segunda safra, se a gente considerar um cenário normal, devemos aí ter uma produção superior a 14 milhões de toneladas. E, para se ter uma ideia, na safra anterior a gente produziu um pouco mais de 5 milhões e meio de toneladas. Então, a grande expectativa é uma recomposição desses estoques aí no estado do Paraná. Aí, então, a análise do Deral sobre a produção de milho no Paraná. E, aproveitando, a gente atualiza o mercado do grão, que está sendo negociado a R$ 93,00 a saca de 60 quilos em Campinas, São Paulo. Em Erechino, Rio Grande do Sul, R$ 92,00 a cotação do milho. R$ 87,00 em Alta Mogiana, no estado de São Paulo. R$ 86,00 em Cascavel, no Paraná. R$ 83,00 em Uberaba, Minas Gerais. R$ 78,00 é um indicador do milho em Rio Verde, Goiás. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 72,00 é a saca de 60 quilos no mercado interno nesta manhã de sexta-feira. Trazendo estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!